Governador, quero aqui prestar de público aquela história que eu vinha contando no carro. Com menos de 30 dias de governo, nós, em articulação do deputado federal Silvio Costa e Rodrigo Novaes, conseguimos uma audiência com o governador Paulo Câmara. Então, na bagagem, levávamos muita incerteza, muitas dívidas, muita burocracia, muita coisa entravada no governo, muita dificuldade financeira, mas acima de tudo, levávamos esperança de dias melhores para o nosso município. Vontade nos faltava, vontade nunca faltou, coragem de trabalhar. E foi dessa forma, governador, que eu vi na sua pessoa, pessoalmente, o carinho e o complementamento que tem vendendo com o governo do estado e com o povo de Pernambuco. Lá você não estava, o senhor não estava recebendo o político Fabiano Marques, mas sim aquele prefeito eleito que, apesar de não ter sido eleito por um partido aliado, mas teria que ir atrás e vou sempre para coisas e obras para o nosso município. Fui a Brasília, como o Gonzaguinha falou aqui, eu ainda vou lá de novo, viu? Você não estava lá no dia. Em todos os gabinetes, Augusto Coutinho, Fabrício Ferraz, todos eles. Quem é amigo de Fabiana é, acima de tudo, amigo do povo de Petrolândia. Levamos várias reivindicações naquele dia. E para a nossa alegria, hoje, com o plano de retomada do crescimento, a gente vê três delas. Hoje, a gente vê vir a realidade três delas, as principais. O bairro Novo Horizonte, o abastecimento de água, onde várias famílias vão ser beneficiadas e vão ter água nas suas torneiras. Uma obra de setecentos mil reais, já autorizei o secretário de infraestrutura fazer o levantamento topográfico da área, fazer o arruamento para assim que estiver pronto o governador. Vamos botar lá as máquinas e vamos botar água para o povo. É com essa grande alegria que a gente vinha articulando. Vinha calado, não vinha soltando nada em redes sociais, mas vínhamos trabalhando na surdina. Depois, por intermédio do deputado federal, Silvio Costa Filho, conseguimos um milhão e meio de reais que vai ser usado para calçar dez ruas no bairro Nova Esperança. Prefeitura de Petrolândia irá entrar com duzentos mil reais e aí totalizará um milhão e setecentos mil reais onde essas dez ruas vão ser calçadas aqui nesse bairro Nova Esperança. Também conseguimos, através do deputado estadual e secretário de turismo, Rodrigo Novaes, um milhão de reais junto ao governo do estado para requalificação da orla. Como o deputado Augusto Coutinho falou aqui, lá na orla, como é uma grande obra, a gente subdividiu e a parte de cima, a ciclovia, a gente já deu a ordem de serviço. Estamos esperando o aceite da caixa para dar início. A empresa já está lá para começar. Logo, logo, o governo do estado também irá autorizar a parte de baixo onde vamos construir seis quiosques, estacionamento e manter aquela orla limpinha, como vocês estão vendo ali, para os turistas virem para a Petrolândia e também para o nosso povo ter seu lazer. No dia de sábado, domingo, feriado, é com muita alegria que a gente passa ali e vê as pessoas com o carrinho, com a mala aberta, o churrasquinho, a cervejinha, a pitua, a motelha. A gente fica muito alegre quando vê isso. Tenho a honra aqui também e a alegria de dizer, Rodrigo, que essa emenda parlamentar que você colocou de 180 mil, nós complementamos com mais 40 mil reais e compramos uma ambulância de grande porte que vai ser entregue no dia 15 de novembro aqui em Petrolândia para ajudar na nossa saúde. Também desenterramos uma emenda, Rodrigo, de 260 mil do ex-deputado Zeca Cavalcante que estava lá, esquecida lá e a gente desenterrou e está comprando também mais outra ambulância de grande porte que vai ser entregue no dia 15 de novembro. Serão duas. E quero lhe dizer, dessa vez comigo não volta não, viu? O dinheiro que entrar, ele fica aqui, ele não volta não. Verdade, verdade que temos muito ainda para conseguir, junto ao governador, junto ao governo federal, aos nossos parlamentares. Vamos sim, a Brasília novamente, Silvio Costa, vamos sim assinar lá a ordem de serviço do convênio com a escola de 5 milhões e meio, vai ser construída ali por trás do clube recreativo, já está a iniciação, tudo certo, vai ser construída uma escola de 13 salas lá para o pessoal, os alunos do Fundamental 2. Mas eu quero dizer a todos vocês aqui, o governador, ele veio escutando de mim a viagem todinha, um bocado de pedido aí, e eu quero externar aqui para todos vocês. Temos muitas dificuldades, temos muito desafio ainda pela frente. Temos o prédio da delegacia que precisa ser reformado, o governador já acenou positivamente para isso aí, logo logo nós vamos ter o nosso prédio da delegacia no devido lugar dele, lá no centro da cidade. Nós precisamos também de dinheiro, e eu já vinha pedindo também para recapiamento nas principais avenidas de Petrolândia, para recapiar, porque o asfalto tem muito tempo já e está muito escaldado. Pedimos também ao governador que interfira e traga, ou através de empresa privada, ou através de cooperativa, ou de recursos do Estado, uma unidade de beneficiamento de peixe. Aqui em Petrolândia nós temos um enorme potencial para a piscicultura. São 12 associações, mais de 120 famílias trabalhando, 600 tanques rede, 300 toneladas a mês de tilápia. E já pensou, governador, essa tilápia sendo beneficiada aqui, quantos empregos não irão gerar para o nosso povo, para a nossa gente? Por que não sonhar, governador, com a nossa UPA, que ainda em 2010 foi prometida aqui? E eu tenho certeza que o senhor, antes de terminar seu mandato, vai nos dar essa alegria de ver a UPA para desafogar o nosso hospital, desafogar a nossa saúde. E eu tenho muita confiança. Queremos também pedir recursos para o nosso hospital. Hoje, Petrolândia gasta 31%, Armando, com a saúde do município. Quase 2 milhões de reais. Onde um pacto que foi firmado lá atrás, recebemos do governo do Estado 127 mil. A gente tem que melhorar essa conta e nós vamos brigar lá na frente. Mas, enfim, eu quero aqui agradecer de coração ao senhor, agradecer aos nossos deputados, a esses dois guerreiros que vêm nos acompanhando, o Silvio Costa, o Rodrigo Novaes, que não mentiram quando disseram que a gente sempre, sempre, quase toda semana está lá no Recife ou em Brasília batendo em suas portas, porque a necessidade nos obriga. Hoje, Petrolândia já viveu tempos áureos. Hoje, Petrolândia tem dificuldade, uma folha de pagamento, quando a gente entrou em janeiro, de 60 e tantos por cento. Qual é o município que sobrevive a isso? Como é que investe? Esse é o nosso desafio. Mas estamos trabalhando, estamos pagando em dias os salários dos servidores. Queremos, pagamos a metade do 13º de todos. E queremos fechar o ano com chave de ouro, pagando também as férias de todos os servidores no ano corrente. Para, enfim, em janeiro, podermos olhar para frente com mais garra, com mais coragem, com mais vontade. Com certeza, com mais vontade de ver uma Petrolândia melhor. O nosso sonho é ver aquela orla terminada. E eu tenho certeza que vamos chegar a ver isso ainda no nosso mandato. O nosso sonho é ver o cinturão verde de Petrolândia, que são 52 quilômetros, onde eu também mostrei ao senhor quando a gente vinha. 52 quilômetros que vai ajudar enormemente aos nossos agricultores a escoar seus produtos. Por que não sonhar? E nós vamos sonhar. O homem tem que pensar grande. Quero dizer ao senhor que antes que alguém vá falar e vá fofocar, o nosso palanque é o palanque do povo. O palanque que trouxe ações para o nosso município é o nosso palanque. E como dizia o saudoso Eduardo Campo, daqui para frente é faraó aceso, e pé no... não acelera aí, pé na puta. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês.